Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E hoje no nosso Papo Suprem, tenho o prazer de entrevistar Otávio Marquezine. Muito bem-vindo, Otávio. Obrigado, uma alegria muito grande poder estar aqui contigo, Luana, e com o público da TV Suprem para esse momento sempre especial na nossa vida, de um bate-papo Suprem. Acho que as palavras, de algum modo, têm um poder muito forte de nos transformar. E quando, de algum modo, compartilhamos com amigos nessa esfera, talvez, mais de proximidade, a possibilidade de recebermos boas informações numa conversa generosa, é algo que nos premia e presenteia. Obrigado por poder ter essa oportunidade de estar aqui, então, nesse bate-papo contigo e com todos os nossos amigos. E falando sobre compartilhar palavras, Otávio Ernesto Marquezine vai nos falar hoje sobre percebendo o sagrado no cotidiano. Ele é advogado, professor, é o novo presidente nacional da sociedade teosófica no Brasil. Ele dedica suas investigações às causas do aprisionamento da consciência e aos meios para a obtenção da sua libertação. E falando em perceber o sagrado no cotidiano, Otávio, o que é o sagrado? Luana, esse é um tema que, de algum modo, me instiga, né? A palavra e, talvez, a força que vem dela e o convite que ela nos faz para tentar melhor compreendê-la, se nós estamos falando de sacralidade, de sagrado, talvez seja um bom convite para a gente entender mais sobre o sentido da vida, a essência dessa vida e a essência, por extensão, daquilo que nós somos. Quando a gente fala de sagrado e pega a palavra em si, possivelmente, na sua etimologia esteja associada à ideia de algo que se dedica aos deuses, algo divino, algo fora daquilo que é a nossa mera esfera de existência enquanto seres humanos. Talvez esse tema seja bastante interessante, porque, segundo o que eu sinto no mundo e na vida em que, talvez, ora, estejamos aprendendo juntos a viver, a humanidade passou por um tempo em que se desencantou com o mundo e com a vida e que, talvez, tenha dessacralizado o mundo e a vida. Muito agindo de modo pragmático, competitivo, em buscas de uma sobrevivência e de uma facilidade na sua sobrevivência. O curioso é que, talvez, a gente esteja num ponto de importante viragem, de importante mudança. mudança. E essa viragem e mudança talvez seja um convite profundo para a gente voltar a ressacralizar a vida, a percepção dela e o sentido profundo disso na nossa existência. Você mencionou que eu estou como o atual presidente da sociedade teosófica, esse é um momento bastante importante, de um ciclo que está se iniciando, e acho que esse tema, de algum modo, toca muito na questão, talvez, mais cara e importante da sociedade teosófica, que é, de alguma maneira, servir à humanidade no sentido de nos permitir compreender a essência que está dentro de cada um de nós e nos encorajar a possibilitar que essa essência venha a ser realizada. A sua fundadora, uma russa chamada Blavatsky, de algum modo dizia que existe um grande desafio e convite para a humanidade, que é um convite de uma profunda transformação espiritual que nos leve de uma ação egoísta à única e verdadeira ação livre, que é a altruísta. Pensar no sagrado e pensar no sacrado no nosso cotidiano é pensar que tudo aquilo que nos chega do mundo e tudo aquilo que nós, de algum modo, levamos para o mundo chega de um ambiente de sacralidade divina, nos inspira e pode nos permitir a também colocar no mundo aquilo que é divino através do nosso esforço. Acho que o sagrado passa por isso. Mas nessa vida cotidiana que a gente leva, nesse mundo cada vez mais materialista, de consumo desenfriado, como é que a gente consegue perceber o sagrado nessas situações? Eu tenho um amigo que uma vez comentou comigo algo de que todos os momentos são únicos e especiais. E talvez porque nós não estamos efetivamente ligados com a vida, com o momento presente. Tem instantes em que percebemos o sublime e parece que damos quase uma levitada, preenchidos que estamos por esse fulgor, por esse esplendor da vida. E de repente, de novo, abrimos os nossos olhos e talvez a metáfora seja fechamos os nossos olhos e nos desconectamos daquele momento, entre aspas, mágico fora do tempo e fora do espaço. E voltamos apenas a um estado de mera necessidade, de angústia, de medo, de frustração, de sonhos, de expectativas, de desejos. E parece que perdemos, enquanto nos estabelecemos no passado ou no futuro, a percepção do sublime que continua se irradiando aqui e agora, nesse instante. Existe uma passagem nas falas da tradição budista associadas a Siddhartha Gautama ao Buda, em que ele menciona que quando descobre, ele desperta. E quando nós falamos de Buda, nós estamos falando do desperto. E ele, de algum modo, diz, quando eu despertei, eu nunca mais dormi. E isso, de algum modo, é um compartilhar conosco, porque talvez a gente tenha como vagalumes, momentos de insight. E depois voltamos a ter essas luzes, parece que, finecidas. É verdade. Difícil manter a ideia de um grande sol espiritual, que talvez está dentro de cada um de nós. E aí, quando nós falamos de religião, de religiosidade, de sacralidade, de Deus, talvez a gente esteja falando de uma infância, de todos nós, em que precisamos, através do símbolo, encontrar um espaço em um momento de reconexão. Quem, talvez, em momentos de angústia, não senta num bosque, ainda que tomado por seus momentos de tentativa mais clara, de percepção daquilo que nós queremos, buscando estabelecer uma equalização mental. Quem de nós, talvez, não tenha, no momento do tumulto do dia a dia, dado uma paradinha para entrar num templo e perceber a atmosfera de silêncio, de sacralidade, que, talvez, preencha a nossa alma e nos faça ter a possibilidade de sair daquele templo e voltar para as nossas atividades cotidianas. Cristina Mouti tem algumas frases curiosas também que nos fazem um convite para essa percepção do sagrado. Por vezes, ele menciona Tu percebes o sagrado no altar e não consegue perceber que tudo o que leva ao altar tem também sua sacralidade, porque, se não tivesse a sacralidade do caminho que leva o caminhante a esse ponto, como poderia o ponto expressar o fulgor da verdade? Ele, de algum modo, diz Cada degrau que leva ao acesso do templo tem a mesma potência de sacralidade que o centro do altar, que o centro do templo. E ele segue, talvez, nos dizendo o seguinte O que é a meditação? Será que a meditação se circunscreve ao momento em que nós sentamos para formalmente realizarmos aquela prática? Ou será que nós temos uma possibilidade, Luana, de ter uma vida meditativa? E o que significa ter uma vida meditativa e, talvez, por extensão, começar a tentar, como Buda, abrir e manter os nossos olhos despertos para a vida e para a verdade, percebendo, apesar dos chamados que tomam a nossa mente com os nossos medos e com os nossos sonhos, perceber as coisas na sua magnitude e esplendor no momento em que acontecem e na hora em que elas acontecem. Talvez, respirando e sem expectativa, se isso for possível, possamos perceber o brilho de uma vida sem início e sem fim em cada momento. E, se não pudermos perceber isso em cada momento, talvez o sonho da percepção continue sendo apenas um mero sonho. Como fazer isso? Estando presente sem a expectativa daquilo que receberemos ou como a pessoa nos receberá, mas simplesmente com a disponibilidade de, nesse momento, estarmos inteiros para tentar fazer o que a vida no nosso cotidiano nos pede a cada momento e a cada instante. Parece que a vida vem com símbolos e esses símbolos são apenas um chamado para que a gente abra e perceba algo que está além dele. Talvez isso seja o sagrado. E esses símbolos, eles surgem a todo instante, a todo momento. Como que a gente consegue perceber esses sinais da vida? Lembrei de novo da Blavatsky, em que, em um dado momento, ela diz para alguém que está atento e para um bom percebedor, até as pedras podem dar sermões. E, quando ela menciona isso, ela faz uma referência a uma frase de um mestre de sabedoria. A gente, às vezes, quer muitas coisas do mundo. A gente espera que o mundo nos dê tantas e tantas e tantas coisas. Nós somos espectadores da vida, nutridores do sonho daquilo que ela possa nos dar. Se, talvez, a gente conseguir fazer um pouco desta viragem e alcançar esse ponto de mutação... Não é curioso? O Kafka ficou... Agora até me fugiu, mas me desculpe. Depois a gente volta a lembrar. Mas o físico... Depois vamos lembrar. Ele escreve sobre o ponto de mutação e a teia da vida. E ele, de algum modo, nos fala deste ponto de viragem. De deixarmos de sermos os espectadores para começarmos a ser os agentes. Os agentes do quê? Daquilo que é a expressão da vida através de nós mesmos. Mas como nós podemos expressar a vida naquilo que nos cabe se nós estamos desconectados dela? Talvez isso possa acontecer quando não tenhamos as expectativas e estejamos presentes permitindo que aquilo que se realize se realize através de cada um de nós. Aqui e agora. O simbolismo da vida nos nossos relacionamentos, nos nossos compromissos, nas nossas atividades, nos nossos mais diversos afazeres cotidianos são apenas uma relembrança. É o mundo tentando conversar conosco através do simbolismo, de novo, das metáforas, de uma voz do silêncio, que é a alma ou esse mestre espiritual que está dentro de cada um de nós, tentando nos dizer Ei, acorda, desperta, olha a vida te chamando através desse simbolismo, nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos, talvez, que nos desafiam, nos dizendo faz, faz o que te cabe. Tem um outro mestre muito sábio dos nossos tempos. E eu vou pedir para você falar sobre esse outro mestre daqui a pouquinho, porque a nossa entrevista está sensacional e eu quero saber muito mais sobre tudo isso. Mas a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. TV Suprem Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando Otávio Marquezine. Estamos falando sobre percepção do sagrado no cotidiano. Otávio, mais uma vez, muito bem-vindo. Você estava falando sobre um mestre. Pode dar continuidade? Um grande mestre espiritual dos nossos tempos, um vietnamita que viveu na França por um tempo e depois volta para o seu país. Sai desse plano há pouco tempo. Ele fala muito sobre uma meditação ativa através de um caminhar. Então, um caminhar que talvez também no simbolismo é o nosso caminhar pelas veredas da existência. Mas um caminhar atento, presente, ativo, talvez sem essa expectativa, mas com uma conexão que lhe permite dar o passo que precisa ser dado a cada momento e a cada instante. Num dado momento das suas reflexões, ele compartilha conosco o seguinte, quando estamos diante de uma situação desafiadora trazida pelo mundo no seu simbolismo, talvez a gente fique até angustiado ou atemorizado sem saber exatamente o que fazer. Que resposta eu dou? Perfeito. E ele de algum modo nos diz, silencia e esteja presente. Quando nós silenciamos e estamos presentes, aquilo que nos cabe surge com uma espontaneidade, com uma naturalidade e com um vigor, nós talvez não sabemos ainda ouvir as pessoas, nós talvez ainda não saibamos ver as pessoas, mas quando a gente realmente aprender a ouvi-las e realmente aprender a vê-las, a espontaneidade daquilo que não quer receber algo, mas que está presente para poder levar o que precisa ser levado, floresce espontaneamente. Então, nós temos uma angústia prévia de conseguir fazer o nosso melhor e acho que isso é uma morte importante. Nós temos um temor prévio de não sermos aceitos, mas se nós conseguimos dar um passo além disso, e isso talvez tenha a ver com esse sagrado e com essa ressacralização, percebendo o sagrado nos relacionamentos e o sagrado nas oportunidades, naturalmente o terceiro ponto que fecha esse contato sui com a expressão de sacralidade através de cada um de nós. Nós somos filhos dessa sacralidade. O mundo possibilita que nós tenhamos a oportunidade de chegar nesse momento aqui e agora, porque ele se doa para isso em benefício de cada um de nós. Não que ele espere, porque tu és aquilo mesmo. Agora, se nós conseguirmos chegar neste ponto, nossas palavras são mais do que a ideia do sagrado, porque talvez elas não sejam nossas, mas tem um espaço de templo em que esse sagrado possa se expressar através de cada um de nós. Que coisa linda a oportunidade que a vida nos dá. Toda a vida é sagrada e essa sacralização nos oportuniza a cada momento um redespertar espiritual para que não sejamos nós quem fala, mas aquilo que fala através de nós. E nesse trino que é uno, a oportunidade e a possibilidade de que aquilo que fala a verdade possa se expressar pelos nossos lábios só pode ter um efeito de realização quando de algum modo nós aprendermos como nos conectar com isso. E o aprender de novo passa pela viragem das nossas motivações no sentido de que possamos hoje fazer sem uma expectativa pessoal aquilo que a vida pede e espera que nós façamos da melhor forma e com a intensidade mais fluida e intensa que seja possível a cada momento. Mas nesse processo de correria do dia a dia, de desafios, de ansiedades, as nossas mentes ficam com muito ruído, elas gritam o tempo inteiro. Então como é que a gente consegue fazer essa conexão com os sussurros do coração para silenciar a nossa mente e fluir exatamente como você nos orienta doando nesse altruísmo, nessa conexão com a vida? Como a gente consegue fazer esse link? A gente está falando um pouco sobre meditação, um pouco sobre a ideia de ter uma vida conectada com o estado meditativo independente dos momentos formais de meditação. Os momentos formais de meditação, de silêncio, de reenergização, de reequalização, eles são essenciais. Mas eles são essenciais quase que como uma espécie de treinamento para que a verdadeira meditação aconteça no momento em que estamos no calor das exigências cotidianas. Agora eu me lembro de um simbolismo que vem da tradição budista do Tibete. Então a expressão de um grande Bodhisattva Avalokshitesvara de algum modo diz que alcança esse estado de plenitude contemplando o mar. E quando ele contempla o mar ele vê as ondas. E quando ele vê as ondas ele pode estar se perguntando como o nosso o que é um estado de meditação em que a gente fala para não ter pensamentos. quando talvez seja da natureza da mente produzir pensamentos como é da natureza do mar produzir ondas. E as ondas vão surgir de um modo mais ou menos crítico mais ou menos intenso mais ou menos frequente mas vão vir sempre. E ali existe um espaço de manutenção de uma equanimidade sábia que não é dual. Essa equanimidade está no fundo do oceano e está em cada gotícula da onda. Então nós somos desafiados a tentar manter essa equanimidade perceptiva porque como seres humanos nós somos dotados da capacidade de uma percepção de uma percepção que nos leva a uma auto-investigação. Talvez conhecer a nós mesmos não seja algo que conseguiremos fazer enquanto não nos apercebermos em situações em que a vida está nos exigindo algo que nos tira daquele ambiente que naturalmente nós teríamos como serenidade. Então também tem uma brincadeira é quase uma brincadeira os Kwan Zen às vezes brincam um pouquinho com a gente tirando de uma certa linearidade mas a brincadeira era assim quando todo mundo ao seu redor perder a calma e o controle e ainda assim você manter a sua serenidade talvez você ainda não tenha entendido a gravidade da situação. Agora talvez um sábio não é que entende a gravidade ou não entende a gravidade da situação ele está na presença daquilo mesmo diante dos desafios e somente alguém que mantenha esta serenidade pode compartilhar com os demais algo que não é dele mas que chega nesse plano de existência porque encontrou um vaso passível de receber esta energia que permeia o universo todo. Então de novo como lembrava a Cristina Morte o sagrado não está apenas no altar ele está em cada pedacinho que forma o templo e esse sagrado está dentro de cada um de nós em cada pedacinho do que forma o nosso organismo. Então existem coisas que nos chamam e talvez possam nos desestabilizar. Voltando à metáfora da meditação se nós tentamos um estado de silêncio mental e nos incomodamos com o ruído do motor da geladeira talvez consigamos perceber que mesmo com aquele que não deixa de existir nossa consciência penetra ou nossa acuidade perceptiva desperta para aquilo que está além das ondas que chega nas ondas mas nunca deixou de ser. Então como manter essa calma diante das dificuldades cotidianas? é ali que nós temos que descobrir onde encontrá-la não necessariamente mantê-la mas lembrando que ela está ali fazendo com que ela seja mais do que uma lembrança mas uma presença ativa se nós fizermos isso descobriremos talvez uma grande transformação não só dentro mas nas nossas relações e no mundo como um todo. Otávio que palavras fantásticas eu recebo com muito carinho e faz todo sentido em tudo isso agora tem algumas situações na vida que a gente consegue perceber o sagrado de uma forma mais direta hoje eu estava vindo aqui para a entrevista e vi um ônibus correndo e na parada de ônibus não tinha ninguém e ele olhou para trás e tinha um senhorzinho gritando acenando para que ele parasse e ele não tinha obrigação nenhuma de parar porque ele já tinha parado e ele parou voltou deu ré e pegou o senhorzinho ali na parada antes da parada de ônibus e eu percebi o sagrado ali como que a gente faz para ver a profundidade do sagrado nessas pequenas situações porque é tudo isso que dá um sentido de vida para a gente que nos conecta com a vida infelizmente já estamos encerrando a nossa entrevista mas se puder dar umas palavrinhas sobre tudo isso eu vou tocar um pouquinho nessa grande questão do possível processo profundo de transformação aqui somos convidados e que temos a oportunidade a gente começa a tentar tatear um pouco da vida interna e do mundo espiritual e talvez imagina ainda na nossa tentativa de compreender o que é a vida que aquilo possa chegar até nós então mesmo a ideia da percepção do sagrado no cotidiano às vezes talvez o alimento nosso é quero eu ter um contato com o sagrado a gente tenta talvez se aproximar daquilo isso é uma coisa importante mas existe algo que produz a viragem e a viragem nos leva não a ter um contato com o sagrado mas a sacralizar a nossa vida a existência e o mundo aí quase não faz mais sentido pensar no sagrado ou no profano no que é sagrado e no que não é sagrado porque naquele que realiza além das palavras que se externam existe uma verdade e a verdade é não há algo que não seja sagrado tudo é sagrado tudo então se a gente talvez puder fazer essa viragem no sentido não de alcançar as coisas espirituais para que elas venham até nós o que talvez possa eclodir como uma espécie de materialização daquilo que a gente aponta como sendo sagrado mas se conseguirmos talvez com um despertar renovado e as amizades profundas são importantíssimas para isso fazer o contrário mas perceber todas as nossas experiências sensíveis materiais cotidianas e trazer a elas aquele fluxo da vida espiritual não materializando o espírito mas espiritualizando aquilo que está no dia a dia a gente vá além da busca do encontro com o sagrado e passe a viver numa esfera de unidade da vida que não se pronuncia com palavras mas que talvez no símbolo da escultura budista a gente vê na imagem do monge em meditação em samadhi que só sorri como você muito obrigado Otávio que prazer enorme conversar contigo essas palavras que ele nos proporcionou e muitas outras podem ser acessadas na sociedade teosófica temos várias palestras lá não é isso? Isso gostaria de convidar nós estamos também com uma retomada de atividades presenciais e todos os sábados na sede da sociedade teosófica aqui na cidade de Brasília às 18 horas nós temos uma apresentação dos grandes temas da espiritualidade que podem ser compartilhados com aqueles que de algum modo buscam e tentam aprender entrar em sintonia profunda com a vida sintam-se convidados Otávio muito, muito, muito obrigada por tudo isso obrigado pela oportunidade Luana um grande abraço infelizmente encerramos o nosso segundo bloco do Papo Suprem acompanhe nossas redes sociais estamos no canal 2 da NET TV e no Youtube Música 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 Música